Olá, olá! Hoje vamos tentar fazer mini croissants mistos Vamos tentar, claro O jeito não é muito, mas vamos tentar E os ingredientes são super, super fáceis Primeiro, vamos ter que ter massa Nós vamos tentar fazer com massa folhada e massa quebrada de compra Mas podem fazer em casa, claro E depois, fiambre e queijo Estes croissants podem ser feitos do que quisermos Mas nós vamos fazer de queijo e fiambre E vamos explicar como se faz, ou como vamos tentar fazer E depois vemos como é que ficaram Na massa que temos agora já preparada, porque foi de compra Vamos colocar o queijo E o fiambre E agora, com aquele jeitinho que me é natural Vamos tentar cortar Assim como quem corta Pizzas Triângulos Eu corto com isto porque se for com faca Fico com assim tipo a Serra de Sintra Ou a estrada da Serra de Sintra Por isso, vamos cortar Assim Para ver se ficam melhores e mais direitas Mesmo assim Pronto E agora vamos enrolar Colocamos em um tabuleiro para ir ao forno O forno está pré-aquecido a 180ºC E depois, no final, eu vou dizer quanto tempo ficou Porque, como é uma experiência Ainda não há tempo E os mini croissants mistos ficaram prontos Agora, demoraram cerca de 15 minutos no forno E depois desliguei o forno e deixei ficar mais 5 a 10 minutos E parece que ficaram bons Mas, para sabermos se realmente ficaram bons Só mesmo com O provador oficial Oh Rui! O que é? Mini croissants mistos É para eu provar Mas espera, deixe-me explicar Vai Este é de massa folhada Este é de massa cobrada Já posso comer? Já Este está com o melhor aspecto Ah, pois, massa fechada Mas agora não sabe como é Se é para provar? Sim, vá Não se corre na televisão Não estás a comer televisão? Estás a comer na cozinha Não se fala a comer camanha? Pois isso não Agora misturou-se Não misturou-se? Não misturou-se? Não Ah, não tem de esperar Não se fala a comer Pronto, não se fala a comer Entretanto vão Subscrevendo Não Veja, pronto Vão subscrevendo, fazendo like no vídeo Partilhando o vídeo E essas coisas todas O que é que preciso fazer Isto não é cara de que não está bom Isto é cara de pessoa que está a comer E não pode falar ao mesmo tempo Pois Isto demora também para masticar E entretanto Depois vão aparecer também dois vídeos Para vocês escolherem um Que é o que vocês gostam O outro que é o último Mas se uma coisa dessas Enquanto ele está a masticar Não, mas já comigo já pode falar Ah, pronto, então vá Pronto, são os dois bons São? Não há mais nada a dizer Tudo o que tu fazes é bom Não há mais nada a dizer São os dois bons Se calhar gosto um bocadinho mais dos dois São os dois Não, estão os dois ótimos Estão excelentes Aconselho, façam Serve para encher a barriga Estão logo para os comeradores Estas metade Por acaso até estou com fome Não queres provar? Eu já provo-se Tem ali um outro Provas estes? Não queres provar estes? Não, prova aqueles Já fiz tudo, já disse tudo Enquanto estavas a comer o anísse tudo Por isso, pronto, olha É assim Até a próxima E não se fala com ele Até a próxima